Quando eu te vi pela primeira vez Eu sei que foi amor à primeira vista Eu nunca pensei um dia me apaixonar Mas agora eu vou ter que me explicar Que o amor não é uma brincadeira Que a gente brinca, brinca, brinca e joga fora O amor é uma coisa muito importante Agora eu vou dizer como é que é A solidão vai me dizer O que é que eu fiz pra merecer Tanto desprezo assim eu não Queria que fosse assim A solidão vai me dizer O que é que eu fiz pra merecer Eu sempre te amei e você Nunca me deu atenção A solidão Queria me dar seu carinho e seu amor Confesso que errei pois não te dei valor E hoje quero estar sempre ao seu lado Quero que seja o meu namorado Eu já te fiz de tudo Eu já te fiz de tudo e isso é cruel Restar o gosto amargo com sabor de fel Agora estou aqui sentindo Agora estou aqui sentindo frio Eu sempre te amei e você Nunca me deu atenção Nunca me deu atenção Pensarei voltar Estarei te esperando Estarei te esperando Para me entregar E quando te encontrar E quando te encontrar Em algum lugar Jamais eu vou deixar de te amar A solidão vai me dizer O que é que eu fiz pra merecer Tanto desprezo Tanto desprezo assim Eu não queria que fosse assim A solidão vai me dizer O que é que eu fiz pra merecer Eu sempre te amei e você Nunca me deu atenção A solidão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri